Tem grama de inverno, grama de verão, então aqui, essa agora chega o inverno, o verão, treinam aqui, aí quando chega em agosto, por aí, eles mudam lá pro outro lado. Timo 10, combateu! Arigato! Arigato! Olá, galera do canal Zico 10, tô chegando aqui no CT e hoje o programa é especial, vou mostrar pra todos vocês, aqui o CT do Caxima, né, da parte administrativa, a parte profissional e a parte da base, ok? Vem comigo! Essa aqui é a parte nova, é a parte dos profissionais, onde tem todo o vestiário, tem toda a parte de fisioterapia, tem a sala de reuniões, isso foi construído tem dois anos, eu acho, no máximo, já era necessário, o espaço aqui ficou muito pequeno E essa área aqui é a área toda de estacionamento também, então os profissionais agora estão totalmente separados e de acordo com o que era preciso mudar no futebol Aqui, todos aqueles que vêm visitar o Caxima, entram por aqui, né, bota o carro aí no estacionamento, tem o Caxima Antras lá, o símbolo nosso, né, e aqui a entrada principal, a gente vai conhecer um pouco da boutique, onde é que tem todas as coisas, a sala da base, a sala do profissional e a sala de reuniões lá em cima, ok? Quem quer comprar todos os produtos aqui, tem de tudo Aqui é a sala de, da comissão, todas as comissões técnicas das categorias de base, comandada hoje pelo Satoult-San Que foi meu preparador físico, tanto jogando como na seleção japonesa Reuniões mais privadas, aqui tem nome de todos os que foram técnicos desde o início Olha lá, Miyamoto, Edu-San, João Carlos, Zemário, eu, Cerezo, Dori, João de Oliveira, Jorginho, Cerezo, Ishi-San, Gol, Antônio Carlos, Somo-San, Enê, Iva Massa e agora, desse ano, que é o Popovic Então, todos os técnicos são sempre guardados E aqui, são os times de todos os títulos que o Kashima venceu, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 Sem contar as Copas, Supercopa, que aqui eles não contam, que seria mais ainda mais títulos, né? Acho que são 6, se não me engano Aqui é a comissão técnica, né? Aquela cadeira, aquela cadeira lá é do treinador, a última Tem aqui todas as pessoas que trabalham aqui, tem sempre, é, chegam Então, quando você chega aqui, aí, esse aqui é o do Massaia, que ele só vem quando eu tô aqui Aí a pessoa que tá aqui, pra todo mundo saber que você tá no clube, vira pra branco Se você vai sair, bota no vermelho, como não tem ninguém aqui, todos, tudo vermelho É lógico, tem sempre a proteção, proteção japonesa, que aí o Massaia pode explicar melhor isso aqui, né? Mas, pessoal, vem aqui, deixa algumas coisas e tal Aquelas proteções que nós temos lá no Brasil também, eles têm aqui Agora saímos daqui Entramos na sala, que era uma sala de departamento médico, de massagem e tal Agora, como foi criada a outra parte lá, essa sala ficou disponível, botaram pra minha sala, né? Então, tem aqui, eu esqueço até de virar, que eu tô aqui, né? Então, vou virar, botar aqui, que eu tô aqui Aqui é o Man, né? Man-san e o Shimoto Galera, ficou a gente conhecido como a sala da Sumitomo O pessoal que trabalhava na... foi da Sumitomo E agora trabalha no Anta Somos em 10, mais ou menos, contando treinador de goleiro e tal Mas tudo funcionário E a minha sala é aqui, tá? Ganhei esse quadro de um torcedor muito legal Que diz em japonês Esse aqui, de cima pra baixo Trabalho, lealdade e respeito Vamos agora É... Pra nova academia, né? Nova sala de musculação Que não... Já tava ultrapassada Então, hoje Vem Material todo novo Emblema, tudo Com mais espaço Tá? Pra fazer É... Tudo que é possível fazer E... Aparelhos novos É... É a área Da diretoria Uma coisa importante Que é todo mundo aberto Todo mundo se vê Todo mundo se ajuda E essa parte Toda desse lado Dá pra ver Todo... Todo o CT lá Estrutura São os dois campos Essa área aqui É... Principalmente esse campo Tem dois períodos Tem o período do inverno Que vai lá pro outro lado E o período de verão Que é a maioria aqui A gente vai depois Lá na... No campo da base Aquele lá Que é tudo sintético É pra criançadas Escola de futebol Mas a gente vai descer E daqui a pouco Vocês vão ter uma noção melhor Essa aqui Era a sala Da presidência Hoje já não é mais Hoje virou uma sala de reunião Porque... A maioria das vezes O presidente fica lá em... Em... Em Tóquio Né? Na... Na empresa dele Então... Mas quando ele vem Ele... Fica por aqui Essa é a sala de marketing Que é o... Diretor é o... O famoso Yohei Kassuga Então... Tá tudo aí É... É uma sala muito alegre De vez em quando Eu tomo um cafezinho Vai servir o cafezinho Pra mim? Hum... Cofi não é, no Reni É? Dá me? Dá me? Dá me? Dá me Tá todo mundo aqui aí Tá todo mundo aí Reunião E eles têm uma visão Privilegiada Porque assistem o treino Ficam aqui trabalhando Assistem o treino Então tá tudo bem Hoje Uma área Uma área muito mais especial Né? Toda fisioterapia Toda história Isso aqui Levou alguns anos Mas Coisa que Eu usei muito Na minha carreira Fisioterapia O famoso furô Japonês usa muito Quente e frio Furôzinho Tradicional Bom A gente tá chegando aqui Agora Aquilo que era lá em cima Sala de reunião Toda Toda ela, né? Ficou o treinador Pode dar A sua preleção Tranquilo Tem tudo Por aqui Agora vamos pro campo, né? Konichiwa Hi Bom Vamos começar pela base Bom Aqui Isso sempre foi Campo de terra O profissional Nunca treinou aqui A não ser trabalho físico Especial É Tem Aquelas coisas Que Nós criamos Das Dos números, né? Pra você treinar Treinava muito Batida de falta Gol Baliza Você Treinava pra aprimorar Número Escolhi o número E ficava batendo Chegamos a fazer ali Uma areia Pro japonês Que não gosta De muito De andar descalço Fazer o treinamento De recuperação Também Trabalho físico Na areia Que é muito usado No futebol E aqui Treina normalmente A categoria sub-18 Sub-15 Eles fazem Treinamentos Aqui E lá Naquela outra parte É a parte Das escolinhas Mostramos lá de cima Mostra lá em cima Tá vendo? Lá em cima Que nós estávamos E aqui É o campo Do profissional São os dois campos Esse aqui Eles usam assim Dividem um ano Por causa Tem grama de inverno Grama de verão Então aqui Essa Agora chega o inverno O verão Treinam aqui Aí quando chega em agosto Por aí Eles mudam lá Pro Pro outro lado Minha época De jogador Só tinha Esse lado daqui Aquele lado lá Não tinha nada Não tinha dois campos Só tinha esse E tinha aquele ali De terra Então Tava ruim A gente ia pra lá Não tinha grama de inverno Nada Era tudo Uma vez Um só Aí É uma delícia Bem acriançada Brincando Lá daquele lado Onde é que estava Aquela fumaça lá Era a Sumitomo A empresa Então O campo nosso Era lá dentro A gente treinava Dentro da fábrica E Lógico Não tinha nada Disso aqui Isso aqui foi construído É E a gente Até Treinou um pouquinho Até ficar pronto Aqui O CT Aqui vai ser a nova Cafeteria Mini restaurante Que eu tenho certeza Vai dar outro Vai ser outra situação Pra Pra quem vem aqui Pra quem Vem ver os treinamentos Quem vem passar o dia aqui Vai na boutique Vê os treinos E eu tenho certeza Que vai ficar muito legal Era necessário Bom galera Mostrei aqui um pouco Do que é o CT É lógico Que ainda falta Concentração Falta o estádio Tudo Ainda faz parte Da Da estrutura Que é usada Pelo 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 Cachimã Antlas Tem a própria academia Que eu faço lá Que Os moradores Da região Se tornam sócios E podem fazer Tem A parte clínica Que toda a população Daqui pode E a parte Dos usos Também Dos atletas Pra Coisas Mais Importantes Não precisa ir em hospital Tem A área Do treinamento Da base De dois campos Grandes Bem aqui perto Que eles Utilizam Pra dar um descanso Nesse campo daqui A concentração Que não é longe daqui É perto também Onde é que alguns jogadores Mesmo Profissional Moram Pessoal que é de fora Da cidade Mora aqui Tem o CT Da própria base Que os jovens De fora Também moram aqui Alguns Até mesmo De Cachimã Então Cachimã Hoje está com uma estrutura Muito boa Pra quem Vem de fora E pra quem É daqui Da região Ok Grande abraço Espero que gostem E tenho certeza Que o Cachimã Não foi tantas vezes Campeão Com a toa Com a toa O Cachimã O Cachimã